Levanta a gente! Não diga nada! Malady grossa, sua cara se torna em dor. Ela caia em um chão, se encontrando em suas mãos. Ela levanta uma mão e se levanta em suas mãos. Não, 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 não precisa passar, eu vou ficar bem. É só que o viajar entre os... ...realmos... é muito fácil, você sabe? Eu vou pegar algo de minha alma cada vez mais. Mas não se preocupe, eu vou pegar um truque legal de minha mão. A Lady Vengeance está em dois mundos em uma vez. Um corpo aqui, e uma alma na Halla de Echoes. Você ainda pode voltar ao seu lugar. Pelo menos eu conseguimos onde nós queríamos ir. Isso é Arx. Isso é onde Dallis morreu com os poderes dos deuses. Assimilar o ambiente ao seu redor e perguntar qual o próximo passo. Dallis deve ser parada. Ela é o Arx Tricorin. Find out onde ela está indo e endere-la. Take back the Atyran e os poderes dos deuses com ela. Você não pode faltar, Godwoken. Não por nada. Ei, Chief, antes de continuarmos, eu gostaria de falar uma palavra com Malady. Você pode? Psst! Ei, Malz. Eu não estou... Eu não estou sentindo tão quente. Eu deveria pensar que não. O Dallis está mais perto do seu próprio. Nós o conhecemos em Arx logo. E se você conhece ele assim, vai, vai, Losa. Hum... Nós não vamos deixar isso acontecer, vamos? Pessoal. Eu tenho um pouco de coisa para cozinhar. Tem poder em nomes, depois de tudo. E nós sabemos exatamente quem o Dramaleak é. Não se preocupe. Eu vou encontrar você antes de ter muito tarde. Dêmen. Zona. Ai, é bom demais. Como é que tu brindas com o dele no meio das pedras aqui? Eu não sei. Level 20. 10 mil de armadura. O que eu posso fazer é bater uns tentáculos. E se eles não regenerarem, a gente mata eles depois. Ai, o bicho é level 20. Eita, 3 mil de dano numa magia. Calma aí, cara. Fica frio aí. Fica frio aí. Fica frio aí. Ayo. Fica frio aí. Ah, dano de água está curando ele. Agora que eu vi. Eh, dano de água cura. Esquece. E aqui o bicho é regenerando vida. Não sei por quê. Deve ver se acai matou os bichinhos do Akibash Ah, esse aqui é o regenerador. Por que o de baixo é o regenerador? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem gente que ele vai morrer, joga no outro. Eu estou dando falta de muita magia sua aqui. Se tivesse utilizado todas as mesmas magias, valeria a pena ficar com essa magia aqui. Mas como não tem, fica difícil. Eu acho que esse cara vai morrer com essas coisas. É só para garantir. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Eu acho que esse cara vai morrer com essa magia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto